Tá mais vindo pra onde, hein? A gente vai agora gastar! Tá meio esquisito, hein? Quais são os três T's de Bolonha? Tortellini, Torres e o terceiro, as bolonhesas famosas pelas tetas. Uma coisa interessante de Bolonha é que ela é conhecida como a Cidade Vermelha. Tem um cinema também ali. Caramba, velho. Lindo, catch up, catch up! Você vê a simpatia dos italianos. A vantagem de você viajar na Itália no verão, caramba. E dizem que se ela falar aqui, pra cá, eu vou escutar ali. Não é possível. Onde ela tá, gente? Olha! Ela se trocou. Ela fez a maquia. Em Bolonha tem um ditado, se você comer tortellini... Eita, esse aqui tá mais louco que o Batman. Lá vai. Ó, dica de quem mora aqui. É absurdo como é barato o trem na Itália, né? Paguei 10 euros pra ir de uma cidade a outra. Quando você conseguiria pagar 10 reais pra andar de trem no Brasil? É, Nelson, mas não é 10 euros, é 60 reais. Não, não se converte. Porque o salário mínimo da Itália, vamos dizer que seja 1.000 euros. Salário mínimo do Brasil, 1.500 reais. Então, com quantos salários mínimos da Itália você consegue? Aqui no caso, 1% do salário mínimo, você consegue fazer uma viagem de trem. No Brasil, você consegue fazer essa mesma viagem com 1%, ou seja, com 15 reais, não consegue. Entendeu? Então, é assim que você faz essa parada de poder de compra. Tem que ser que não tá tão cheio não, tá de boa. E aí, tudo bem? Oi! Como é que você tá? E aí? Tá estiloso, hein? Gostei do estilo. Gostei do estilo. Onde estamos? Estamos em Bolônia. Bolônia. Então quer dizer que você vai ser minha guia aqui? Eu sou a guia. Finalmente nos vimos depois de 6 anos. 6 anos, verdade. 6 anos que nos conhecemos. Olha, você fala bem nas câmeras, ela desenrolada e tá certo. Zero timidez. Inimiga da timidez. Gostei, já gostei. Na outra parte de Bolônia, aquela que eu não havia feito ver prima. Sério? Prima, você só fez ver aqui em Cheico. É verdade, é verdade. Parlo italiano é difícil, né? Parlo italiano. Difícil. Difícil. Mas que cazzo? Que cazzo? Caputino do meio do dia. Exato. Ela tá mostrada agora, ela tá dizendo que esqueceu o português. Que não fala mais português. A pessoa não vai gostar de tu não, Vici. É sério. Quem mora no exterior sabe o que eu tô falando. É porque a gente não aprende. Eu moro no exterior e nos aprendi o português. Não, mas é porque tu fala português todo dia. Porque eu moro em Portugal, pô. Não, além disso. Além disso. Conta aí tua história. Tu veio pra cá com quantos anos? Eu vim pra cá com 19 anos. Porém, desde pequenininha eu vim aqui pra Bolônia. Então Bolônia sempre foi minha cidade do... Meu segundo lugar. Tu veio pra... Por quê? Pra estudar. Ah, entendi. Então tu fala italiano já há muito tempo. Hum... Em soma. Eu falo italiano desde os 19 anos. Fui pra cá. Entendi. Tá, mas vamos pra onde, hein? A gente vai agora gastar. Tá meio esquisita. Acabei de encontrar ela. Já tava vendo pra coisa de gastar. Rapaz, isso aí não vai dar certo não. A resenha com o Brasil era diferente, tá vendo? Olha essa galeria. Meu patrão tá com cabelo top, viu? Very beautiful hair. Nice hair. É, é. Rapaz, bicho tá estiloso, viu? Enfim, essa galeria aqui é como se fosse as galerias Lafayette. Aqui de Bolônia. Olha, aqui você vai ver Ralph Lauren, você vai ver Gucci. Então você que ir pra Bolônia, você consegue comprar coisa cara aqui também. Vai deixar um rim aqui, mas tudo bem. Do nada essa menina leva pra lá. Olha aí, vambulei. Ó, prazer te conhecer, foi legal, tchau. Tá vendo, pessoal, a diferença da... Quando eu encontro as gringas, o que é que elas fazem? Me levam pra comer, quer pagar as coisas pra mim, tá vendo? Me ajeita, brasileira não. Traz logo pra galeria pra gastar. Gucci. Ó, tá vendo? Bora gastar. É assim mesmo, vai, arruma brasileira aí pra tu ver. E tu trabalha com o que aqui? Eu trabalho exatamente como você sabe, né? Como modelo. E... É... Viro um pouco da Itália, vou pra Milão, Bolonha, Firenze. Aqui é a Piazza Capura, a piazza tipo dos riquinhos. A Piazza Nacional. Uma coisa interessante de Bolonha é que ela é conhecida como uma cidade vermelha. E a... Espaguete é bolonhesa. Que... Aqui, como é que chama? Talha-tele-aragu. O pessoal aí tomou um cafezinho. Esse aqui é um bar mais caro que hoje. Mais caro por quê? Porque um café é 3 euros. Tu toma café? Muito. É mesmo? É, mas é. Porém, todo dia 4 cafés hoje. É mesmo? Sério. Eu tô afim de tomar um café, não tomei ainda não. Vamos tomar. Bora tomar. A uia era bom mesmo? Bora tomar. Vamos tomar a uia. Tomar logo no mais caro, tá vendo? É, porque a gente é desse. A gente não tu, né? Eu já vi que eu vou falir aqui. Eu vou ter que levar ela pra almoçar no restaurante legal. Eu vou ter que levar ela pra jantar no restaurante legal. Eu não posso fazer frio pra vocês, né? Então... É, tem que fazer bala por dia. Bela figura, é assim que vocês chamam, né? É. Eu cheguei aqui num café mais caro. Não, é melhor a gente sentar não. É, a gente... Ela já é saladada. Só tomar café muito mais caro mesmo. Mal tu tá falando em mim, né? Ah, não será? Será? Você não tem agora, né? Ele não fala só assim. Ele fala, como você pode ver, você pode sentar. Ele dá uma patadinha, né? É claro. É interessante, né? Que eu não falo italiano, mas eu entendi que ele falou assim... Ele tá só acostumado com as patadas. Ele falou... Você não tá vendo, não? É só chegar e sentar. Foi, ele falou alguma coisa assim, não foi? Sim, é porque assim, aqui é um café muito turístico, mas se você for num café normal da Itália, se você sentar, eles tipo, tiram o chicote e te batem. Assim, você tem que perguntar sempre. Posso sentar? Não é como no Brasil não, que você chega e já senta. Chega e senta. Uma coisa interessante de Bolonha, né? Porque é chamada de Cidade Vermelha, é justamente pela coloração dos prédios. Então você vai ver que é esse alaranjado, meio avermelhado. Tanto aqui desse lado aqui dessa igreja... Igreja principal de Bolonha. Desse outro lado aqui, ó. Que rua é essa daqui? Essa. Tambora, ela tá procurando o nome. Ela tá procurando o nome. Que bicha malandra. Essa. Vai, fala aí. Que rua é essa? Aquilo é o do apartamento, vai. Vai. Vamos terminar a rua e não sai o nome da rua, né? Via Clavatur. Via Clavatur. É uma das vias principais aqui de Bolonha. Cara, muito bonito isso aqui, sério. E tem também o Mercato de Mezzo, porque é esse mercado que se chama Mercato de Mezzo porque atravessa toda uma rua. E tem todos os tipos de culinária de Bolonha, todos os restaurantes aqui. Ah, que legal. Ah, isso aqui é tipo Mercado Municipal, né? Olha, o Mercado aqui, tem várias coisas. Meu patrão tá ali já mexendo na câmera dele. Vinho, né? Os italianos, eles têm bons vinhos. Grazie. Olha que legal. Outra coisa de Bolonha é a mortadela. A mortadela de Bolonha. A salane rosa de Bolonha. Olha ali. E aqui também tem um prosciutto. Prosciutto. Olha que legal. Caramba. Muito legal. Tem muita coisa aqui, ó. Tortellini, veja? Tortellini almatarello. Ah, é só uma pasta também. É. E dentro tem uma carne. Entendi. 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 Bem, eu só comi pizza cada vez que eu tô comendo. Porque é meio barato. E é, tipo, fácil de... É todo mundo. Mas por que as pessoas aqui não são gordas? Ah, provavelmente porque nós caminamos muito. Ah, é verdade. Porque o parque aqui no centro do cidadão é meio difícil, certo? Sim. Ah. E todos os italianos aqui, eles falam inglês? Um pouco. Um pouco. Ok. Ok. Grazie mille. Thank you very much. Bye bye. Você vê a simpatia dos italianos. Não, uma coisa legal daqui é o seguinte. É que você vai andando e você vê as construções. E você não tem noção quando foi construído isso aqui. Isso aqui é um museu a céu aberto. Olha essas colunas. Os detalhes nessas colunas. E você consegue ver até um estilo meio gótico lá em cima. Aqui onde tem as cinco igrejas, é? Sete. Sete? Sim. Lá no pulo. E tem o melhor gelato de Bolonha. Ah, é? Sim. E esse? Você vê que Bolonha não é uma cidade tão desorganizada como o Nápoles, né? Tudo limpinho, organizado. Olha, tchau. Tchau. A gente tá entrando num complexo aqui que foi... Começou a ser construído no século IV, né? E demorou acho que alguns anos pra construir todos. Então não foi de uma vez só. Mas a ideia disso aqui era reproduzir Jerusalém. Então as pessoas que não tinham condições de viajar pra Jerusalém, eles entravam aqui e eles tinham essa experiência espiritual. Então, por exemplo, na Arábia Saudita tem aquela peregrinação pra Meca, né? Então, os cristãos eles faziam a peregrinação pra Jerusalém, onde Jesus foi sepultado, né? E justamente isso aqui, as sete rizes fizeram essa... Ah, eu fui lá, qual é esse? Caramba, parece mesmo. Principalmente essa parte aqui, ó. É parecido com Jerusalém, só que sem fila. Caramba, que massa. Nossa, impressionante. Como é que chama? Sete e o quê? Sete e quize. Sete e quize. A vantagem de você viajar na Itália no verão, verão mesmo, tá uns 30 e pouco graus, é que não tem ninguém na rua. Então, pra você tirar foto sozinho, ou você tem que acordar cedo ou tem que ir pro sol quente. Aqui, por exemplo, tô num lugar bem bonito e tem ninguém aqui ao meu redor. E não é porque tá cedo, não é porque tá quente mesmo. Isso aqui, provavelmente é um poço. Você vê que tá desativado. Caramba, velho. Você sabe qual é a... Quando as pessoas falam assim, tô no fundo do poço, é a melhor parte, é a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque você não tem como afundar mais. Você só tem como subir. Então, estar no fundo do poço tem duas formas de você enxergar isso, né? A forma de enxergar que acabou e a forma de enxergar que você só tem como subir. Então, é muito bom, muitas vezes, a gente tá no fundo do poço, porque é onde a gente evolui e sai das nossas zonas de conforto pra poder escalar o poço. Aqui é o Melo Sushi de Bologna. Abre hoje de noite. Sabe uma coisa interessante da Itália? É que eu vejo muito turista italiano. Então, os italianos, eles... Eles têm uma parada muito legal, né? De viajar o próprio país. Lá em Rimini, por exemplo, a maioria dos turistas que eu vi eram italianos. Então, é interessantíssimo isso. Fernanda, fala pra gente quais são os três T's de Bologna. O primeiro é o Tortellini. O segundo é as torres. E o terceiro, le tete. As bolognese famosas pelas tetas, que são muito avantajadas. E olha que coisa interessante aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Parece que o Netuno, ele tem o membro avantajado. Mas, na verdade, é a mão dele. Então, a estátua foi feita dessa forma justamente pra poder fazer com que ele tivesse, né? O membro avantajado, porque provavelmente ele tinha um pintinho pequeno. Em Bologna tem um ditado. Se você comer tortellini, cresce as suas tetas. Vai, e essa praça aqui? É a Piazza Maggiore. É a piazza principal de Bologna, com a chiesa de San Petronio. Uma curiosidade aqui em Bologna, gente, é que... Já falei, né? No Bacarré é uma Bolognesa. Mas... Essa igreja aqui é uma das igrejas mais icônicas do mundo. O que você está vendo de interessante nela? Exatamente. Está vendo que lá em cima ainda estão as pedrinhas. E aqui ela está feita, está bonitona, né? Essa igreja, ela pode ser que nem a sua vida. Na verdade, ela é que nem a vida da maioria das pessoas. Ela começou e não terminou. Ela ficou famosa justamente por isso, né? Por uma obra inacabada. Algo que começou e não terminou. E aí eu pergunto pra você. Qual foi a última vez que você começou e terminou algo na sua vida? Eu estou com esses vídeos aqui no YouTube. Eu decidi voltar pro YouTube e recomeçar praticamente do zero. E quando eu comecei aqui há três meses atrás, o Eliezer do Vim Finda foi ele que me inspirou. Foi ele que... Eu prometi pra ele que ia ter um canal no YouTube, que ia crescer. Um ano depois, nada aconteceu. Eu disse, Eliezer, eu só erro uma vez. E eu queria deixar esse agradecimento a ele, ao Eliezer, que é a minha grande inspiração. Obrigado, Eliezer. Obrigado, Vim Finda. Você é a minha maior inspiração no YouTube. E foi por você que eu voltei com tudo. E essas pessoas estão sendo impactadas graças a você, meu amigo. Você está impactando elas diretamente e diretamente no seu canal. Então essa igreja aqui é o símbolo de que quando a gente começa algo e não termina, nada vai pra frente. Mas quando a gente começa algo e termina, a gente consegue ter relevância, a gente consegue ter sucesso, a gente consegue ter os objetivos. E eu espero que essa mensagem sirva pra você aí que está me acompanhando, pra que você consiga realizar todos os seus projetos. Mas lembre-se, a procrastinação é o maior consumidor dos teus sonhos. Os engenheiros arquitetos da época construíram isso aqui e dizem que se ela falar aqui, pra cá, eu vou escutar ali. Vamos ver se a gente consegue escutar ela. Pera aí. Vai. Oi, está me escutando? Não é possível. Fala. Eu estou te escutando. Onde ela está, gente? Está me escutando. Eu estou te escutando. Eu estou te escutando. Olha, a gente estava bem longe. Dá pra gente fofocar, né? Dá pra gente fofocar, né? Dá pra gente fofalar das pessoas. Cara, impressionante. Sim, muito. E esse look teu? Olha, rapaz. É uma modelo mesmo. Assim você me deixa sem graça. Deixa na tua conversa, é bandida. Meu Deus do céu. Ó, dica de quem mora aqui. Gente, se vocês verem toalha quadriculada aparecendo... É turista, minha gente. Cai fora. Cai fora. Cai fora. Você vê alguém cantando bela, tchau, bela, tchau. Cai fora também, né? Exato. Não, cai fora, minha gente. Os restaurantes aqui na Itália, você tem que estudar muito pra não ir naquele turístico, porque o turístico você come mal. Aí tem um brasileiro que chega no Brasil e fala, ah, fui na Itália e comei mal. Eu fico tipo, meu Deus, minha gente, é porque vocês não sabem escolher o restaurante. Vocês vão pra aquele turístico da cidade do centro. Vocês têm que saber, mais ou menos, ler os comentários do restaurante também, né? E é isso, é uma dica. Olha aí. Essas pizzas prestam, velho? Pizza Antalho. É a melhor pizza que a gente tem a melhor. Requentada? Não é requentada. Eles fazem na hora. É assim que você tá ganhando com pizza? Tá bom. Não, não. É bom, né? Será? Ó, a bordada é pra tentar fazer uma pizza, depois reclama do Brasil, ó. Sim, porque esse é um gosto italiano. Use de pacote, né? Se chama. Tchau. É... Que gostaria? Que gostaria? Que gostaria? Marguerita. 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 Marguerita é uma requestante. Sim. Mas essa só tem massa, pô. Pega no meio... Pega no meio... Pega no meio... Pega no meio... Entendeu? Fala português? Sim. Fala português? Rapaz, patrão. Capita tudo. Aqui é só massa. Tá queimada. O patrão entendeu, tá vendo aqui? Ela paga na clássica. A gente só vai comer um pedacinho, ó. É. Eu falei... No vídeo anterior, eu falei sobre o ambiente, estar com pessoas que comem saudáveis, etc, etc. Olha o problema que traz. Pizza e Coca-Cola. Tá vendo? A influência negativa. Não. Ou seja, eu vou ter que abandonar ela logo. Não dá pra ficar. Fica amigo, amigo. Ketchup, ketchup. Não, não, não. Por que ketchup? Não, ketchup. Não, 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 não. Se você pôr com a mão ali... Ela tá me levando pra algum lugar que eu não sei. No carro dela. Esse negócio de viajar sozinho e ir por lugares e conhecer as pessoas do lugar, é bom. Mas você fica na mão das pessoas. Você fica na mão do palhaço, né? Posso sequestrar ele. Exatamente. Amanhã aparece nos jornais. Brincadeiras à parte, ela é modelo. Ela faz vários trabalhos com artistas da Itália. Clips. Eu vou mostrar um trecho dela aqui.